E aí pessoal, bem-vindo ao canal! Hoje eu vou falar sobre o pedal Co-Leader da Source Audio Um pedal fantástico que traz uma mistura de reverb e delay Onde em uma caixinha você deixará seu set bem completo com muitas possibilidades No início do vídeo eu vou falar brevemente sobre as características físicas E após isso eu vou tocar um pouco de guitarra apresentando os efeitos, beleza? Um ponto importante é no final do vídeo onde eu mostro como utilizar dois delays ou dois reverbs simultaneamente Que é mais uma possibilidade deste pedal incrível Então vamos lá! Então esse aqui é o pedal, eu vou ligar aqui para vocês com a fonte Já acende aí os vários LEDs E esse pedal aqui, ele é a junção do Nemesis, da Source Audio também Com o Ventress Então eles pegaram o melhor que tinha de delay e o melhor que tinha de reverb Em ambos os pedais e fizeram aqui o Co-Leader Nós temos aqui então o Input 1 e 2, que é um pedal estéreo, né? E além disso a entrada Midi E as saídas também Output 1, 2 e o Midi Aqui atrás nós temos a entrada para o FOOTSUITE externo Entrada USB, onde você vai conectar aí no seu computador E aqui, esse botãozinho aqui A gente consegue controlar uma função muito interessante desse pedal Porque é o seguinte Aqui desse lado você tem reverb e desse lado você tem delay Mas segurando esse pedal, esse botão Dependendo do que estiver selecionado, igual aqui a chave está no knob de delay Então a gente consegue ter dois reverbs, né? Voltando para o lado de cá A gente muda a chavinha E passa para cá Então a gente pode ter dois delays Eu vou mostrar aí para vocês tocando essa função, né? É muito interessante Porque aí você não fica só alimentado a ter um pedal de reverb e um de delay Você pode aí multiplicar o seu efeito de acordo com a música que você estiver tocando, né? Então aqui a gente tem essa construção bem robusta, né? O meu eu já até coloquei aqui uns velcros para colocar no pedal board E aqui nesse knob nós temos o... Para controlar se a chavinha estiver aqui no delay A gente controla o tempo do delay Se estiver no reverb a gente vai controlar o pré aí do delay no reverb Aqui nós temos o feedback, né? Então no delay aqui a gente vai controlar... Em ambos, né? A gente vai controlar a cauda aí do efeito, né? O quanto vai se estender as repetições O mix, né? Onde a gente vai misturar o tanto de efeito ao sinal do instrumento Aqui o tone a gente vai controlar o brilho, né? Da cauda aí do efeito E aqui nós temos o knob de Ctrl 1 e Ctrl 2 Quando estiver no delay O Ctrl 1 a gente vai controlar a intensidade E o Ctrl 2 a profundidade da modulação no efeito, né? O quanto a gente quer de... A gente tem mais ou menos um efeito aí parecido com o chorus Que a gente vai conseguir controlar nesses knobs Já para a parte de reverb Essas funções vão variar, né? A gente vai controlar tanto o bass da cauda aí Do E-Dome, do Shimmer E aqui a gente vai controlar também o quanto de oitavas, vamos dizer assim Que vai ter em cada um desses efeitos, né? Então vai variando de acordo com cada um dos efeitos de reverb Que você tem aí, que vai estar utilizando Além do mais, a gente tem essa chavinha Onde a gente vai controlar o tempo na repetição aí do delay, né? Aqui nós temos o foot switch de acionamento de cada um dos efeitos, né? Tanto do reverb quanto do delay Aqui você consegue controlar o tap tempo Você vê que está piscando já no andamento da canção, né? E aqui nós temos a parte de efeitos programáveis Então a gente vai ter a possibilidade de ter oito efeitos pré-programados Aqueles seus favoritos E além disso, no Neuro Que é um aplicativo que a gente baixa para o celular Nós conseguimos 128 presets Então aí é uma infinidade de efeitos Lá no Neuro você pode controlar Criar efeito É muito legal de mexer E esse pedal é muito completo Então eu vou tocar um pouco aí para vocês ouvirem cada um dos efeitos Vou tocar um pouco efeitos misturados Depois tocar os efeitos isoladamente aí, né? Um por um Só para ter uma noçãozinha de como que funciona cada um dos efeitos E no final eu mostro para vocês Utilizando a função de dois reverbs ou dois delays Ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá! Tchau! 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 Então vocês viram aí eu utilizando dois delays, né? Eu vou mostrar aqui no reverb, ó Eu escolhi aqui, por exemplo, o shimmer E aqui, segurando no botão atrás do pedal, né? Eu consigo selecionar o outro efeito... Ah, tem um detalhe aqui, eu tenho que mudar a chavinha, né? Mudei a chavinha, então ele consegue passar pra lá, ó. Então ficou o Shimmer Swell, e aí mudando as configurações dos knobs, fica assim o efeito. Então essa foi uma breve apresentação do Pedal Co-Leader, que te possibilita uma infinidade de possibilidades, além das que foram mostradas aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, comenta aí e deixa o seu like. Se quiser deixar o dislike também demorou, só peço que você explique aí se não gostou do vídeo, do produto ou seja lá o que for, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e aguardo vocês nos próximos vídeos, beleza? Valeu, até mais!